Olá, eu sou Diomaro Hortêncio do canal As Plantas Têm Nome Estou aqui na Barra da Tijuca para fazer mais um vídeo para vocês Falando dessa planta bonita Que se chama Rezedar Uma linda planta Ela tem mais de 3 metros de altura E chega até em 6 metros de altura Linda Dá muitas flores Estamos em 6 de dezembro E ela tem mais de um mês Continua com bastante flores Linda demais Se chama Rezedar Tem outra tonalidade Passa para cá Tem essa tonalidade aqui Mais rosa Rosa mais clara Linda né É isso aí Mais um vídeo para o canal Se inscreva no canal Ative o sininho Para chegar em primeira mão O vídeo para vocês E dê um joinha Para fortalecer o canal Fique com Deus Tenha um bom dia Tchau 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 Tchau